No Brasil, um abraço grande, parceiro grande, Milton Marley Tá na área aí, o cara tá bem considerado aí Tá quebrado, né? Marquando a presença aí ao vivo E curtindo aí, Rádio Aula Mix do Laial ao vivo Jorge Obreque, meu parceiro Rodivino, Marcelo Ruz E ele, Fabiano Ok? Vamos lá Só lembrando do dia 31 A gente tem esse país aqui no Imbau, São Vicente e Ferro, viu? Fazer a presença pra moçada, a turma que pode ficar de fora Esse grande evento Fazer mais uma, vem, pode vir Maribu Virem daqui Vai Vocês tá curtindo, Rádio Aula Mix do Laial, Mix do Laial Ai, não vai ver, não vai ver Ei, não vai, não vai, não vai Vamos lá, chegando aí Vamos lá, temos aí, então Acabando de chegar Chega pra cá, que a gente tá fazendo o show Daqui a pouquinho, só não é bonito Acabando de chegar, acabando de chegar aí Rádio Aula Mix do Laial O que é isso? Oh, God, Almighty, Behold your nation, Oh, God, forever, Oh, God, creation, Oh, God, forever, Yeah, we better make it more, We gotta rise, they're wrong, Before the day is over, Oh, God, Oh, God, forever, Oh, God, forever, We are your nation, This is your generation, Which is part of the recognition of the reggae, For those who don't know, this is George Fleck, ex-Ferrari, ex-Panthera-do-som, E hoje eu encontrei esse cara, esse cara faz parte da minha história, faz parte da minha adolescência Michoji, seja bem-vindo ao canal, é um prazer te receber Cara, por onde tu anda, primeiro eu vou falar de onde tudo começou Daquela belíssima Ferrari Conta pra galera que não sabe, galera que nasceu ontem, que tá chegando no reggae ontem Conta quem foi a Ferrari do sonho Beleza, a turma já conhece aqui o trabalho de gun break do tempo Boa tarde a todos os rapazes do trabalho do nosso grupo Eu sou o Jorge Breck Começou tudo em Viana, a terra do sonho da Big Jackson Hoje eu tô aqui na Mix Live, na Conceição Tá bom? Vamos lá com a Conceição daqui a pouquinho Muita gente chegando aqui A gente já trabalha aqui na Mix E a bonitona, vai marcar a presença aqui ao lado Da Império Musical, tá bom? Jorge, muitos anos se passaram O reggae mudou muito As radiolas se acabaram A gente vê na Baixada A Baixada Como você vê o futuro do reggae? Que eu vejo Como você vê como você observa o futuro do reggae? Hoje, 100% é o RUT, né? 100% é o RUT que tá chegando junto É, tá chegando junto Mas as festas tem que ter... Hoje o importante é o... Na somidade, pra tocar a hora Isso que é importante Mas você tem que... Em cima de tudo tem que tocar a hora Porque se tu tocar a hora Não existe É, a festa é fraca É, Jorge Você passou pela Pantera do som De quem era a Pantera do som? Felipe, que engraçado Felipe não é vivo ainda Eu lembro que eu andava numa High Lux Cheia de um parola Que a radiola tinha exclusiva No começo e no final Que fim dessa radiola? Pra onde foi essa radiola? Ele vendeu a radiola. Depois que você saiu da Ferrari, você partiu pra Pantera. Depois da Pantera, você veio pra mim e caiu? Ou você ficou parado? Quando eu tava na Pantera, já tava conversando com a Ferrari. Aí saí da Ferrari... Foi o tempo que aconteceu. Pra quem não sabe, a Ferrari é do som. Eram as radiolas na baixada e o caminhão virou dentro de mim. Queimou, bagunçou tudo. E até hoje, a radiola era estupêndola que conheceu. Sabe muito bem que esse cara era DJ. Jorge, pra finalizar, você trabalhou hoje na Mix Lion. Quem é a Mix Lion? Da onde é a Mix Lion? Conta pra galera que assiste. Da onde é a Mix Lion e quem é? E acompanha essa história. Mix Lion aqui mesmo, então. Aqui da... Da área de possessão. Que é a copa da Mix. É a empresa rival do Mix. É o dono. É o dono. Fechei com ele aqui. Tô com ele aqui. O que Deus quiser. Então tá aí galera. Esse foi o papo com o Jorge Black. Agora Mix Lion. Moleque, boa sorte. Prazer. Special Tire, boa sorte. O que Deus quiser. É o som do X Lion. É. Fala aqui, povo. Tá aí. Vem lá do clube. Mãe. Vem lá dos e Tofils. Moçada. É. Excelente. É. Fiquei com seu corpo. O meu nome é sócio para você. Toma! Tchau! Tchau! Fiquei com seu corpo. Mário, meu corpo. Eu vou ficar com você. Fiquei com seu corpo. Fiquei com seu corpo. Fiquei com seu corpo. Fiquei com seu corpo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se esqueça a senhora com o que é sol. Agora, o que é mais bonito? O que é isso? Que incrível! A música vai dar aqui. Aí, eu vou lá. O que é isso? O que é isso? Olha aqui! O que é isso? O que é isso? Eu vou lá. Olha aqui. Que leva várias caravadas a chegar Vamos lá, vamos lá Aí, Kiko Todo o crime, né, irmão? Tá aqui a rodinha Em pé, musical Já tá na hora, né? Puta pedra DJ, volte Valdir, volte No chão Valdir, volte No chão Na sequência I just have to Tense For having you With me Olha aqui, agi A gente morreu Rapazes, eu vou dar reconceição Tá na área É o show da Big Stradio É o show da Big Stradio Yeah, you are a nature Yeah, you are a nature Yeah, you are a nature It's a show da Big Stradio Yeah, you are a nature I do Valdir, Valdir Valdir I do I do I do I do Valdir I do I do I do I do É uma chave. I don't know what to say If you should be DJ Fondy Fondy Don't tell me to be Better than pleasing I need your company Want to spend a night with me DJ Fondy Fondy Respeitado Tomando DJ Fondy Cláudio é bom Cláudio é bom You and me have such a good time Let me feel it so fine Oh, it's good to be with you You say you're so good Láudio é bom É um sorbido Big Slime Now that the party is over I think something in your eyes That's it you're trying to surprise DJ Fondy Fondy DJ Fondy Fondy That's it you're trying to surprise I need your company Want to spend a night with me DJ Fondy 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 É um sextês da cena da Conceição